Fala aí galera, beleza? Sou o Ayrton Rodrigues. Mais um vídeo aqui para o canal. O meu editor tá dormindo ali na sala e eu quero falar com vocês que eu vou trollar. Eu tô lá porque é um pato, é um pato. Aí eu vou mostrar pra vocês ali como ele tá dormindo. Eu vou mostrar aqui ó. Calma aí. Como tá essa criança? Tô dormindo pra caramba. Trollazinha, né? Trollazinha. Como tá? Como tá dormindo. É isso aí. Eu vou... Eu vou tá vendo que eu vou trollar ele. Eu acho que eu vou trollar com o Paz também. Mas deixe seu like, se inscreve no nosso canal. Compartilha pra geral, valeu. E quando eu tiver trollando eu volto com vocês. Aí galera, pastinha. E o otarinho ali, valeu. Minha afilhada vai tá gravando. Eu vou parar aqui e volto com vocês com a trollaz, valeu. E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Olha o otário ali. Fiquei com medo de levantar. Aí. Dorme demais. Para o outro lado. Fazer o que? Tô perde por esperar. Tranquilo. Hoje vai chorar. Chorar. Meu Deus do céu. Olha como tá o estado do teu garoto. Sorte que eu não passei na cara. Tinha que passar aqui. Passar aqui. Aí passar um pelinho aquele. Na cara. Aí ele tinha que passar por dentro. Aí você ia tampar a mão na cara. Até sujou a cara já. Sai viado. Que doideira. Ai que crescita. Dá um mole. Dá um pra caramba. Sai. Sai. Sai viado. O cabelo dela. Se jogar seu cabelo não sai mais não. Fala aí. Coitado. Família. Eu tô tranquilo. Coitado. Meu Deus do céu. Quando tu olhar assim tu vai falar. Pois é, adianta. Mentira. Você vai embora daqui a pouco. Olha ele vai olhar assim. Mentira. O que aconteceu? Você tem medo não. Coitado. Não sai nem. Aí eu botar. Na palma da mão. Já tava. Porra. George. É isso aí galera. Fica com esse vídeo. Deixe seu like. Se inscreve lá no nosso canal. É. A gente tá todo a vapor. E. Vai ter vingança. Não vai ter nada. Hoje ainda. Porque ele não pede por esperar. Porque. Ele tá com a farinha. Onde tá com o bolo pronto. Ah. Dois vida. O meu Deus do céu. Agora que já tá tudo programado. Desde ontem. É mesmo. Segura ovo. Deixe noite a noite. Depois que você dormiu. Eu já tava preparando tudo. Dois vida. Não. Tá bom né. Faz o seguro ovo com ele Moisés. Tá bom. Moisés pega o seguro ovo. É isso aí. Segura ovo não. Segura ovo. Segura ovo. É isso aí. Meu editor foi trollado. Tá. E. Vamos acompanhar os nossos vídeos aí. Que. Tá massa. Valeu. Vamos junto. Deixe seu like. Se inscreve no nosso canal. Valeu. Fui.